Fã do chinês Fã do chinês Latínio votou O amor Menos mal Se fosse bom Mas era roedor Fã do chinês Latínio votou O amor Menos mal Se fosse bom Mas era roedor Tá fresquinho, doutor? Foi mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? Vai mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? Tá fresquinho, doutor? Vai mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? Vai mais um, meu senhor Tá fresquinho, doutor? A história aconteceu no século passado Ali no centro da cidade Local muito bem frequentado O melhor pastel da cidade O melhor pastel da cidade O melhor pastel da cidade Vai mais um, meu senhor E o melhor pastel da cidade Vê mais um, meu senhor E o melhor pastel da cidade Era o que tinha no quartinho de trás Depois o proprietário foi mancar com a nossa sorte Uma lotérica na zona norte Não compreendo Não compreendo, não compreendo Não compreendo, não compreendo Não compreendo, não compreendo Flávio chinês Flávio chinês Latindo o motor Flávio chinês Meus mal se fosse um pouco Mas era roedor Flávio chinês Flávio chinês Latindo o motor Flávio chinês Meus mal se fosse um pouco Mas era roedor Pastel de rato Flávio chinês 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 Flávio chinês